SEVEN! DESTO DIE! TAN-DAN-DAN! TAN-DAN-DAN! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso SEVEN DESTO DIE e... Oi, Jean. O que tá pegando aqui, Cris? É, você falou que ia consertar aqui e você não arrumou. Quebraram de novo, né, Cris? Tem que arrumar, você é o homem que conserta as coisas. Não põe muita madeira, não, porque... Pode ser que... Tem um aqui que quer sair correndo, né? Que caia, né? Sim, vai que caia a casa, coloca a madeira aqui. E fala em madeira, vamos fazer alguns testes com madeira? Você falou, vamos fazer o quê? Sim, vamos ver aquela estrutura lá, Cris. O tanto que ela aguenta de distância. Então vamos lá. Só que agora a gente vai testar ela completa, hein, Cris. Olha só, sabe o que eu pensei, cara? Depois a gente podia tentar fazer... O quê? Água. Não quero fazer água, não, Cris. Eu sei que em São Paulo tá em falta. Não tá nada em falta, Jean. Inclusive o pessoal lá tá adorando o suco de melancia. Aí falou que você não gosta porque a... Aí em Minas não tem melancia, só a casca da melancia. Pra vocês verem, tá aqui a expulsão de São Paulo tá estraviando as coisas. Estraviando até as melancia. Ui. Ih, caramba. Ok. Sabe o que eu ia falar? É, então. Pra gente fazer um elevador aqui. Será que dá? Elevador de água? É. Vamos fazer outro prédio primeiro, Cris? Pra onde caiu o nosso? É, a gente pode testar num outro prédio primeiro, né? Sim, a gente tem vários prédios aqui, né? Sim. Ó, uma condicionada aqui. Ok, você tá com a madeira aí, Cris? Eu tenho um bilhão de madeira, tudo wood plank agora. Tudo wood plank? Nice. Então escreve aí, é wood frame. Ok. Separado, wood e espaço frame. Wood frame. Beleza. Faz algum desses, mas não faz todos. Você tem que ficar com alguns wood plank aí que a gente vai precisar também. Ih, caramba. Faz aí metade. Você vai passar metade aqui pra mim? Eu tô aqui a martelinho lá de reparar já aqui comigo. Vamos ver. Craftou. Tenho oito, só fez oito? Que miséria. Tá bom? Acabou as madeiras, Cris? Não, eu tenho mais aqui, mas eu tô com medo de fazer. Posso fazer? Passa aí pra mim primeiro, vai. Passa aí alguns wood plank pra mim. Wood plank? Sim, que aí você pode ficar com o resto tudo pra você fazer. Não, eu tenho essa daqui, ó. Wood log, ó. Toma. Ah, tem bastante. Deixa eu fazer aqui um pouco, vai. Então eu vou fazer tudo aqui, tá? Tu fica com as wood plank aí. Ok. Deixa eu ver, ó. Vou te passar mais wood frame aqui também. Não dá pra fazer nenhuma aqui. Aqui, ó. Toma aí. Dezoito. Por que que tá dando pra mim esse negócio? Pronto, eu tenho vinte e um aqui, tá bom. Ó, agora, vem aqui. Vai colocando aí e eu vou firmando ela. Um. Vai. Dois. Três. Quatro. Era seis, né? Eu acho que era seis o limite. Isso que era oito, hein? Cinco. Vamos ver. Vai. Seis. Eu acho que era seis, hein? E agora? É, seis mesmo. A obra. Igual a mina. Se é seis. Ah, e como então? Que os andares lá de baixo não caem? Qualquer tanto de espaço? Não sei. Eu acho que é porque... Sei lá. É o terreno que é bom. É a regra do jogo. Pô, só pode ser a regra do jogo. Porque é essa mesma madeira aqui, ó. Que tá lá. Só que... Será que é mais reforçado? Vamos ver. Ah, tem que eu reforçar mais ela, ó. Sim, então para, para, para. Faz aqui, então. Vamos lá. Isso, vamos. Calma, calma. Um. Passou não, né? Não. Ok. Então vamos lá. Já tá dois. Seja isso. Um, dois. Eu tô achando que não, mas tudo bem. Isso. Isso aqui é o quatro, né? Sei lá, vai fazendo aí. Agora que é cinco. Agora que cai. Vai. Não, é no próximo ainda. Ok. Agora que cai. Sim. Bom, então agora a gente já sabe que cai. Não tem jeito. A gente pode talvez testar com outro material, mas isso aqui... Vamos testar outra madeira então, ó. É aquela que a gente usou lá naquela nossa casa. Vamos fazer de cá agora. Vamos ver, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sim, essa aqui é mais fraca. Só foi até o quatro que você viu. Ah, então pode ser... Porque aqui no prédio não é madeira, é? Vamos lá ver. É uma madeira, só que não sei que tipo de madeira que é. Não é madeira. Cadê você? Vem. Tô descendo. Ó, Gabundo. Tô descendo. Você botou alguma coisa aí no caminho pra me ferrar. Não, eu tô tentando fazer um... Ai, meu Deus. Ah, vou ter que descer até lá embaixo. Por quê? Eu não consigo subir lá. Eu tô tentando fazer um caminho aqui pra eu poder pular. Ah. Não dá pra olhar pro outro lado, mó difícil. Ah, consegui. Ah, caramba. Tenta ir pro lado, Cris. É difícil aqui, só. Ah, lógico que eu não ia conseguir. Ah, que susto, Cris. Muita habilidade, já aprendi. Olha só. Então, vamos fazer um negócio aí. Que madeira que é essa aqui? Vamos... Deixa eu ver. Vai destruir o prédio. Sim, eu tô com medo de quebrar algum lugar e cair o prédio inteiro. O que que foi? Ó, essa madeira aqui... Hum... Vamos ver, Cris. A gente acha qual que é essa madeira vermelha. Vamos ver. Wood. Escrevi o Wood aqui. Terremoto. Terremoto. Ó, tem uma tal de Burnwood. Ela é meio vermelhada. Burnwood. Procura aí. É Redwood. Redwood Plank. Sim, tem aqui também. Tem também. Procura aí. Cherry Wood. Cherry... O que é isso ou não? O que é isso aqui, meu Deus? Um gabundo! Eu tô sacando o que é que o Cris tá fazendo aqui. Eu tô vendo. O que que tá mexendo aqui, meu Deus? O gabundo tá lá me empurrando, velho. Procura aí. Cherry Wood. Tá aqui. Tá aqui. A próxima vai ser Violet Wood. Sim, eu tô... Que uma assim Cherry, velho? Da onde o Cris tá tirando? Pink Wood. Se quiser ver... Ah! Caiu lá embaixo. Olha. Se eu puder ter caído. Se eu puder ter divertido. Ah, eu vou capundo. Isso é tão legal se você tivesse caído. Tem um pilar aqui também, Cris. Tá, então faz alguma dessas aí, vai. Você tem... Preciso de uma flor vermelha. Vermelha? Sim, você tem flor vermelha aí? Lobbycabin. O que que tá quebrando aí, Cris? Tô quebrando aqui a parede pra ver o que é dessa parede aqui. Essa aí é uma parede louca também que dá pra construir. Tá vendo que ela... Parece que ela tem um reboco nela, né? Sim, é a madeira com cimento. Será? Tem isso? Não sei. Procura aí, vê se não tem. Deixa eu ver o negócio. Calmei. Vamos ver. É, tenta consertar, vê. Virou daqui feia. Só se tiver que tem que ter o material, o cimento, sei lá. Concreto? Será, né? Até hoje a gente não brincou muito com concreto nessa atualização, né? Sim. Deixa eu ver. Vê aí, concreto. Concreto. Sim, tem lá. O negócio tá quebrando embaixo de mim, vagabundo. Não tô nada, já. Relaxa. Não vou quebrar a perna mesmo, gabudo. Olha aí, meu cabelo é cheio aqui. Que churada, foi? Aí, meu Deus. Depois é eu que sou o quebra-teto, hein? É, tá aqui. Tamo testando, tamo testando. Vamos tampar isso antes que caia, Cris. Deixa eu tampar. É, só se for isso, então, né? Tem que passar a massa corrida, pá. Passar a massa corrida, depois passar a massa... É, porque daqui, né? Daqui até lá, olha quantos blocos tem. E não tem nada embaixo segurando. É igual em cima. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, achei que era, mas não é não. O que você achou? Não, achei que ia aqui, ó. Ó, daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui não tem uma coluna aqui, não, ó? Onde? Tá nessa direção aqui, ó? Não, não tem. Só aí em cima, tá vendo? Que tem esse cabine. Mas a cabine não segura o teto, porque não tem nada embaixo, tá vendo? Tá vazado. Dá até pra colocar a coisa aqui, vamos ver. Assim aí, ó. Ué. Então, não é isso, não. Porque seis, é, faz sentido. Mas agora, sem isso aqui, vamos ver, ó. Seis, sete, oito, nove. É dez de distância. Faz nem um pouco de sentido. Só essa madeira vermelha. Vamos lá de fora, Cris, ver se a gente achar algumas rosas vermelhas. Vamos. Vamos lá. Lá na floresta, provavelmente vai ter. Floresta? Sim, tem uma floresta. Já, eu quero testar o negócio do elevador, eu acho, viu? Eu tenho um balde aqui. A gente aproveita e pega a água lá, então. Então tá, essa aí eu quero usar. Vai funcionar, vai funcionar. Quebra aí. Porque ficar descendo isso aqui e ficar tonto, mano. Fica tonto, né? Nossa. A gente pode arrumar a escada também. Depois. Como assim? Você quebrou o negócio com uma pancada só, Cris? Muito forte. Eu tava quebrado já, pô. Aí já, foi pronto. O Cris arrumou um machado de titânio aí. É o machado do Thor. O machado do Thor, pronto. Daqui a pouco o prédio sai voando aí atrás do machado. É. Ok, agora onde que é? Deixa eu ver. Opa, é pra cá. Vamos lá. Onde? Aqui? Vamos? Esse lado de cá. Tantã. Não é pra trás não. Vai logo. Um vagabundo. Você falou, é pra cá. Foi pronto. Cris, tá indo pro outro lado. Ai, meu Deus. Você tava indo pra... Ai, meu Deus. Tá vendo a floresta ali, né? Nossa, eu tava com fome desde o começo. Eu nem vi. Ih, eu também. Tô com fome e sede. Vou tomar só água agora. Depois eu como alguma carninha aí. Ó, que chique. Carne, é. Tô comendo só enlatado aqui. Ué, carne enlatada. Essa é a servilha podre aqui que eu tô comendo. Sei lá o que que é. Ok, peguei água. Que isso que eu tô assistindo? Não sei, eu tô escutando barulho de... Tô assistindo os barulhos também, mas não tô vendo nada. Eu tô escutando barulho de água. Eu nunca tinha reparado nisso. Sério? Sim, barulho de água. É mesmo? Os passarinhos, né? Grilo, sim. Tipo os animalzinhos assim que ficam perto do rio. Sim. Já, tá cheio de bicho aqui. Não sei se tu viu. Opa. Um morreu. Ah, tem que ter um monte, né? Sai daqui. Então, já, não te conheço. Já pegou a água. Eu já peguei a água. A gente tem que pegar a rosa vermelha aqui, ó. Vamos pegar. Se você morrer, por favor, deixa o balde aí. Isso aqui é a rosa vermelha? Deve ser. Pega essas florzinhas vermelhas aí, ó, Cris. Que florzinha? Que tá no mato aí. Pega um monte. Eu te perdi. Eu nem sei onde tu tá, Jean. Anda no mato. Você tá indo embora já, né, vagabundo? Ele já tá lá em casa. Cadê você, Jean? Eu tô pegando as florzinhas aqui, que a gente precisa pra fazer a madeira lá. Jean, tem muito bicho aí, Jean. Volta. Então, o quê? Vou voltar. Cadê você, vagabundo? Cadê o Jean? Agora eu tô te vendo. Onde você tá me vendo? Abriu o mapa. Oh! Eu tô rented. O problema é seu. Não te conheço, não. Eu cresci. Tchau pra você. Morre, vagabundo. Agora você tá aqui, né? Claro. Só olhando. Quantas plantas tu pegou? Peguei só sete. Ah, sete? Dá? Quantas precisa? Precisa de um pra cada. Ah, então. Então já dá. Olha, deixa eu só olhar ali. Tem um negócio ali de um arquivo ali, ver se tem alguma coisa aqui. Ok, olha aí que eu vou pegar mais um, que eu acho que a gente precisa pelo menos umas dez pra poder fazer esse teste. Falta só o frango. Falta só o frango, Grito. Batata tem? Batata tem. Batata doce e frango. Olha, é batata pra comer mesmo. Nossa, eu nunca tinha visto essa batata. Você não tá fedendo, não? Tô! Não te conheço, não, Grito. Tô fedendo, Gê. Come essa batata, eu joga ela fora. Eu tô... Eu tô fedendo, eu acho que eu já joguei. Um dos dois. Não, eu vou pegar de novo. Nossa, eu vi... Eu vi a frase ali e nem... Sei lá, que negócio vocês nem lembram mais. Deixa eu comer aqui a batata. Come. Pronto, comi duas batatas aqui, ó. Pronto. Ok, vamos voltar pra casa então, Grito. Eu tô com 14 flores agora. Então vamos, folicultor.